Sejam bem-vindos ao F5, a sua atualização semanal. Gostaria de rever algum de nossos episódios? Já sabe, né? Basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que aparece em sua tela. No dia 29 de março desse ano, um dos jogos mobiles mais esperados dos últimos tempos foi lançado, League of Legends Wild Rift. O game que chegou com atraso no Brasil e nas Américas só aumentou a ansiedade dos fãs de MOBA e ultrapassou a marca dos 10 milhões de downloads somente no dia do seu lançamento. O sucesso entre os usuários foi tanto que a Riot já anunciou o campeonato mundial do game a partir de junho. É, vamos ter mais um jogo na categoria mobile no cenário dos eSports esse ano. E já era de se esperar, né? O League of Legends, o LoL, é o jogo de PC mais jogado em todo o mundo e já alcançou a marca de 8 milhões de jogadores conectados ao mesmo tempo em todo o mundo em um único dia. Adaptado para a forma mobile, Wild Rift te leva com uma batalha com os heróis mais implacáveis, magos, assassinos, suportes, lutadores, tanques, atiradores, possibilitando a mesma imersão do LoL para PC em uma versão reduzida do mapa de Summoner's Rift. Mas peraí, se você não é lozeiro e muito menos sabe o que é um MOBA, o F5 te levará em uma viagem à Runeterra em uma série de episódios especiais sobre um dos jogos mais lendários de todos os tempos. Antes da gente entrar no mundo de LoL propriamente dito, para entender todo esse sucesso, precisamos conhecer suas origens. E é claro, não poderíamos deixar de falar de seus criadores. Léo, tem como me colocar na Califórnia em 2006? Mark Merrill e Brando Beck dividiam um apartamento no famoso bairro de Hollywood, em Los Angeles. Graduados em negócio pela Universidade do Sul da Califórnia e tendo empregos estáveis em bancos, o que iria mudar a carreira dos dois para sempre era uma paixão dividida por ambos, os jogos. Os dois amigos eram fãs de jogos como Dota, Warcraft e Starcraft e sentiam que a comunidade dos jogadores não era escutada pelos desenvolvedores dos games. Cansados por essa falta de suporte, Merrill e Beck largaram tudo e começaram a sua caminhada no mundo dos games. Nascia aí a Riot Games, uma das desenvolvedoras de games mais rentáveis do planeta. A Riot Games foi fundada em setembro de 2006, após os dois levantarem 1 milhão e meio de dólares, cerca de 6 milhões de reais na época, através de família e pequenos investidores. Um valor fácil de conseguir, né? A primeira contratação da empresa foi o desenvolvedor Steve Fick, responsável pelo mod Dota All Stars, originado do Warcraft 3 The Frozen Throne, um dos títulos precursores do gênero MOBA, o Multiplayer Online Battle Arena. Inclusive, foi a Riot Games a responsável pela definição dessa nova categoria de jogo. Foram três anos até que a desenvolvedora finalizasse o seu primeiro projeto. A princípio foi chamado de Onslaff, mas em 2009 foi renomeado e lançado como League of Legends. A ideia inicial do LoL era ser um jogo em constante desenvolvimento, a fim de se adaptar às diferentes demandas de sua comunidade. Outro princípio do jogo era ser gratuito e com microtransações, mas que as compras realizadas dentro do jogo não fossem necessárias para o sucesso nas partidas, para que o game não se tornasse um pay-to-win, ou seja, um jogo onde só usuários que pagam conseguem ter um bom desempenho. Ao invés disso, a Riot Games focou as microtransações nas partes customizáveis dos heróis, as famosas skins, permitindo um vasto leque de opções dentro do jogo. E a ideia deu muito certo. Os fãs realmente são dispostos a pagar por uma roupa em um personagem que os divertem por horas de jogo. Não é à toa que existem mais de mil skins até o momento e muitas estão por vir. As skins de League of Legends são colocadas em categorias de acordo com o preço em RP, Riot Points. E a raridade? Chroma, Econômico, Padrão, Épico, Lendário, Ultimate, E há também as skins míticas, que só podem ser adquiridas pela criação de um hackstack e usando as gemas ou pontos de prestígio. O dedo para fazer a compra chega a coçar. Ô Riot, manda aí uma skin Ultimate da Lux, não custa nada. Mas vamos voltar para a história da empresa. Mas o futuro brilhante da Riot não decolou de cara. Em 2008, a versão pré-alpha de LoL, chamada League of Legends Clash of Fates, foi lançada. Mas seus princípios não agradaram as publicadoras americanas. Mesmo sendo peixe pequeno a esse ponto, a Riot Games se lançou para o mundo através da Tencent, que viu um potencial do MOBA e publicou o jogo em território chinês. Em apenas dois meses, o primeiro filho da Riot Games ultrapassou a marca de 100 mil jogadores online. Enquanto a sua comunidade crescia extraordinariamente, a desenvolvedora focava em aumentar as possibilidades dentro do jogo, corrigir erros a todo instante e incrementar a experiência altamente competitiva que League of Legends procurava trazer. Meryl chegou a dizer que os primeiros anos após o seu lançamento foram como, abre aspas, montar um avião enquanto ele voava, fecha aspas. Mesmo assim, podemos dizer que a Riot só decolou. Como a gente já trouxe aqui no F5, o LoL é um dos pioneiros nas grandes estruturas de esportes, como conhecemos hoje. Em 2010, foi lançado o Season 1, que viraria o primeiro campeonato oficial de League of Legends, hosteado no evento DreamHack Summer de 2011. As expectativas da Riot eram baixas, mas mais de 100 mil pessoas viram as partidas via stream. Nesse mesmo ano, a Riot Games decidiu vender a sua parte majoritária a Tencent, extinguindo os pequenos investidores que ainda estavam ligados à desenvolvedora. Um episódio que marcou a história da Riot foi na Season 2, onde a estrutura era ainda maior, porém um imprevisto foi o que marcou o evento. Os servidores caíram durante o confronto das quartas de final entre a chinesa Wii e a europeia CLG, duas vezes. E após oito horas sem vencedor, a partida teve que ser adiada. Algo que poderia ter sido um desastre para a desenvolvedora, mas de forma inesperada, reforçou os laços dos fãs com a Riot. Claro que a oferta de skins e produtos do jogo ajudou a acalmar os ânimos dos nerds presentes no evento. Mara e Beck aprenderam muito com esse erro, e isso fez com que uma nova visão da empresa fosse tomada para que ela ficasse do tamanho ideal para atender a demanda. Aprendendo com acertos e erros e sempre escutando a comunidade, a Riot se tornou uma das maiores desenvolvedoras de games do mundo, com 24 escritórios espalhados pelo mundo, inclusive em São Paulo. Dados da consultoria Superdata apontam que o LoL gerou 1,7 bilhão de dólares em faturamento à empresa só em 2020, a maior cifra em um jogo de PC gratuito. Agora que você já sabe das origens desse jogo icônico da cultura pop, já pode adentrar em Runeterra, o mundo ficcional de League of Legends. Mas calma aí, seria muita coisa para um episódio só. Então, semana que vem, a gente dá continuidade a essa série especial, e se eu fosse você, eu não ia querer perder. Dúvidas? Sugestões? Deixe nos comentários do nosso canal do YouTube da TVC 13.1. Deixe seu like lá também. Atualização concluída com sucesso. Até o próximo F5.